olá meus amigos olá minhas amigas bom dia boa tarde boa noite e aqui andré leão e esse é o meu canal a dica hoje para vocês vai ser com relação a portanto rodear vinheta olha gente boa estou de volta mostrando aqui para vocês esse pequeno lago tá bonito gente tá bonito aqui com a presença das plantas elodias show de bola aqui certo temos também a bomba peruana temos aqui tronco tem alguns filhotes aqui de conforme vocês estão vendo lá na parte de baixo de espada de plate chupa pedra também a ampulária aqui a pulária um pequeno lago aqui fantástico aqui ó show de bola mesmo tá de parabéns aqui muito bonito e esse lago aqui e com a presença de plantas aquáticas né alguns peixes aqui capim também um capimzinho aqui ó então isso aí gente boa hoje uma dica rápida informação rápida com relação a lagos pode ser pequeno médio grande gigante mas aqui um pequeno lago e que você pode ter na sua casa aproximadamente aqui 100 litros de água uma altura de aproximadamente 20 centímetros de altura na profundidade é o mesmo aqui top 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 pra vocês então é isso aí eu só tenho agradecer deixa o like comente a família é e sempre será a base de tudo exatamente acredita sua capacidade pratica o bem faça o bem você terá o bem sem dúvida nenhuma e até a próxima se deus quiser muito obrigado estamos juntos trazendo novas informações para vocês até a próxima e muito obrigado e aí